Chegou aqui no posto aqui, dá uma olhada pra lá Nath Ao redor Ao redor, não tem Nada Não tem aquela lojinha de conveniência, não tem nada Você chega aqui, você pega seu cartão Você vai lá, você coloca E abastece você sozinho E pronto Easy peasy E dá uma olhadinha no valor do petróleo Aguenta aí que eu vou abastecer aí Coloquei 40 pounds Deu 31 litros 1,27 O litro do diesel Tá nem gasolina, 1,27 litro do diesel O diesel é mais caro que a gasolina A gasolina tá 1,24 O litro Pensa, que lindo, que lindo Temos na fronteira, Saulinho Tomeçando a ponte pra ir pra país de galho Com eu Com o gol Seguindo Tomeçando a ponte E próximo O gol E próximo Com o gol Ajeita Se inscreva no canal. Depois de quatro horas, enfim, chegamos. Estava trânsito, estava trânsito, estava trânsito. Chegamos em Cádio, capital do País de Gales. E eu não sabia não, aqui eles falam inglês e uma língua própria deles aí. Olha lá, tem a plaquinha ali, está escrito como é que é o nome inglês e como é que é o nome na língua deles aqui. Aqui é bem próximo da Inglaterra, é colado na verdade, é só dividido pelo rio e a outra parte. Quem quiser vir conhecer, tem um ônibus do National Express que vem direto. Eu não sei o valor da passagem, mas também não deve ser muito caro. A cidade aqui é bem... eu já tinha vindo aqui antes há muito... Pelo menos dez anos. É, e agora a gente está retornando aqui. Aqui a gente está no card, vei. Card, vei. Olha, é de metal, isso aí. Olhei de longe, tem que aparecer de madeira, assim. Está tendo alguma coisa de triatlo aí. Esse passou, estava tendo uns aviãozinhos também. Olhou de longe, aquele aviãozinho que solta aquela fumacinha, daqueles loops. Estava fazendo um loop, fez uma bola de fumacinha. Aí como tinha esse prédio aqui na frente, aqui a gente não dava para ver exatamente de onde ele estava, a gente só viu de longe, assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. gente está chegando aqui na loja de música na verdade o lugar original não era aqui não veio pra cá depois mas a loja em si existe já há mais de 100 anos só não exatamente nesse lugar deve ser aqui e aí a loja é esse gente estabelecido em 1894 um monte de vinil interessante né a primeira do mundo tá aqui a foto mas aqui é uma galeria toda coberta é tipo um não é um shopping é uma galeria é uma galeria mesmo mas olha toda coberta aí é um corredorzinho cheio de loja para todos os lados que atravessa de uma rua para o que tá montando uma feirinha aqui feirinha da libri vamos comer um pastel de cana será que tem um pastel de feira um salgado de feira e um caldo de cana o suco de Maçã, né? Também maçã é o que dá em qualquer lugar, né? É. Música Olha, Sali, achamos o que a gente gosta Uma padaria portuguesa, pastelzinho de nata Calma aí, deixa eu vir aqui Ai, meu Deus Olha o sorriso da criança Quero um pastelzinho de nata, eu quero Eu vi o carrinho passando Olha, tem até francesinha aqui Tem até francesinha Olha aí, olha que beleza Por que que um deles não tem? Se tem, eu quero achar Portugueses, eu te adoro Música 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 Aí a Nath, ah, eu quero ir num parquezinho ali Tem um parquezinho que tem, não sei o que, que é perto da praia Tá, 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 tá Porcary Country Park É Porcary Bom, enfim, aí A gente entrou, tinha dois camaradazinhos Lá na porta Na porta não, não tinha nem porteiro, não tinha nada Tinha porteiro, tinha nada deles Tava sentado lá na cadeira O cara tava lá, sentado na cadeira, a gente passou E assim, you alright? Aí, beleza A gente seguiu o caminho na estrada Aí A gente parou o carro aqui debaixo dessa ponte Parou o carro aí Parou o carro aqui atrás da ponte aqui E tava olhando a ponte, aí ele encostou com o carro atrás Na verdade a gente não viu que era ele, né Encostou um caminhonete É, não tinha visto Aí eu vi, por isso que eu fiquei olhando ali, né Aí eu olhei, ele falou assim Pra você parar o carro aqui Você tem que pagar Eu falei assim, mas eu não sabia Tinha certeza se era aqui ou não E aí ele falou assim Na verdade no início ele falou assim Vocês tem 10 minutos pra ficar Não, você tem 15 minutos pra você vai ficar aqui ou não Falei assim, não, eu só tô olhando Aí ele falou, se você ficar parado aqui Você tem que pagar Se não, você tem 15 minutos pra deixar o estacionamento Aí eu falei Então tá bom, vou pagar aqui Quanto é que é? 2,50 Vai ficar o dia inteiro Vai ficar o dia inteiro Mas a gente não sabia na verdade se a gente tava no lugar certo ou não Porque Eu vim Seguindo O mapa Aí chegou aqui Tem um monte de gente aí Tem um café ali pra tomar um cafezinho se quiser E aqui o pessoal vem muito fazer piquenicos Traz as bacurizinhas aí, ó Menino chorando E é muita famíliazinha aqui passear Não, e o pedaço que a gente andou da entrada até aqui Não é pertinho não O cara acho que veio seguindo a gente Ele queria que a gente parasse lá Nas coxistinas, velho É longe A Natinha tirando foto lá É alto pra caramba essa ponte Acho que passa trem lá em cima Que é uma região bem de florestinha País de Gales é bonito, hein Vale a pena visitar Pro Itaú nem vale a pena visitar tudo Vale Sempre fala Vale a pena Claro não Não tá fazendo nada, né Tem que ficar em casa, não fazendo o que Tem que ter perninha Vai andar por aí Aqui você falou já salindo que a gente tá pertinho do mar Já Eu acho que já É, a gente tá indo ali na praia De pedrinhas É de pedrinhas? É, pedrinha branquinha Esplaining de arroeste Isso É, pedrinha branquinha Oi! Eu vou ficar com você O caí TáFI Não tanta 30 matéria É Se inscreva no canal. Essa aqui é uma verdadeira praia de pedrinha, né? Pedrinha? Pedra aqui também. Caramba, é até difícil andar numa praia dessa, né? Você gasta os queijos do sol da vila até aqui, ali nos praios até aqui. As pedras não são firmes. Não são firmes, né? Elas balançam. É, elas ficam balanças. Tem que andar devagarzinho, não tosse as patinhas. Aqui a gente ainda tá em... Bele, bele, bele. Tá? É. Hum, gente, continua na mesma cidade. Gostou do parquinho, né, Tia? Aqui é bem bonito, é bem diferente, né? Junta parque com praia e uma praia diferentona dessa. É. E tem aquela ponte lá atrás grande. É interessante, senhor. Gostei. O legal que eu acho desses lugares assim, que por menor que seja a cidade que você vá visitar, sempre tem uma atraçãozinha. Por exemplo, a gente tava lá na cidadezinha, aí tinha um parquezinho local, de frente pra praia, aí depois tem uns outros parques, é... Parque de mata, florestinha, é... Um castelinho. Um castelinho, sempre tem alguma coisa. Em cada cidadezinha pequena tem uma... Nem que seja uma coisinha só, sempre tem. Olha, gente, tem pessoal nadando ali, olha. Mas a água tá boa. É, a água aqui não é... Extremamente gelada. Não é gelada, gelada não, sabe? Temperatura... Normal de água. Mas não tá um calorão doido, pra ponto de eu querer tomar um banho. Então esse foi o nosso passeio. Salinho. Já preparo a descansada, já. A gente vai... gastar umas quatro horas e meia pra ir embora, hein? Umas cinco horas também. Umas cinco horas. A gente tá em outro país, né? Então, gente... Nos vemos outro dia. Beijos. Não se esqueça, deixa aquele like. Tchau. Tchau. Gente, tá saindo. Já saí. Tamos voltando pra casa. Outra vez. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri